Paulo, a pergunta aqui da Lara Cristina é, em que dimensão os magos negros ficam? Eles ficam nas três primeiras frequências, como qualquer outro espelho, eles mantêm ali um sistema hierárquico, eles são seres extremamente inteligentes, normalmente ligados a um sistema dogmático, eu já fui visitado, já comecei uma certa vez, eu fui visitado por um, eu chamo de mago trevoso, porque acredite, acredite Filipe, eu fui travado por três meses de fazer live por racismo, porque eu usei a palavra mago, como você falou, mago negativo, é, mago trevoso, aí o que você explica para o, eu botei no título inclusive, você explica para o YouTube que não era racismo, aí eu fiquei três meses sem poder fazer live por causa disso, aí não foi o YouTube, foi o sistema dos caras, aí como ninguém me atendia, eu fiquei preso lá. É um nível de inteligência que se você não tomar cuidado, ele usa, por isso que às vezes a gente não pode só usar o pensamento, é necessário sentir, porque o pensamento tem uma limitação e nós podemos ser controlados às vezes com uma fragilidade de uma ponta da nossa personalidade que ainda não está bem desenvolvida, digamos assim. É, aí ele falou, ele usou para mim argumentos, ele falou, hoje eu não vou tirar a sua lucidez, eu não vim aqui com ele perto do mal, eu quero só conversar. O cara estava vestido parecendo um Lord City, velho, daquele jeito lá. Você só viu o pedaço do nariz do cara assim, falando com você, que o negócio não conseguia ver. Inclusive, acho que aquilo é, Albatini, o Lord City são totalmente suspirados nisso aí, absolutamente. Ele existe, por isso que nós inclusive gostamos muito, porque nos identificamos de alguma forma no nosso inconsciente. É o lado da sombra. E eles têm aquele tipo de visão. Você percebe que o Lord, eles têm uma religião malvada, um dogma pesado, voltado a um sistema de destruição e a maldade, e eles, é quase um negócio, eles estudam para aquilo, não é uma coisa solta, é muito próximo. Então ele chegou para mim, em argumentos bem complexos na época, falou assim, você nunca questionou porque você está preso ao sistema de reencarnação, você nunca questionou porque isso é necessário sofrer, você acha mesmo que é correto que eles coloquem você para isso, dessa forma? Então é disso que se trata, o que a gente faz. Às vezes as pessoas pensam que nós estamos fazendo mal, mas nós estamos querendo despertar, ao despertar, ao avisar as pessoas do que está acontecendo. Então eles acreditam naquilo, claro que eu não sei se aquilo que eles falam é verdade, você falou de ludibriar as pessoas. Enquanto ele falava, eu estava sentindo um mentor próximo a mim, me respeitando, eu senti ele, ele falou, é o momento seu de usar o seu discernimento. Ele estava perto, não se envolvia no que eu fazia, ele falava comigo e respeitando aquele encontro. Então é bem complexo isso, é bem difícil, é bem difícil de sair, eles trabalham no lado extremamente intelectual e muito inteligente. Então a gente nunca pode pensar que está por cima da coisa, tem que ter bastante calma até nessa sensação, porque até o sistema de vaidade e ilusão de superioridade é onde eles se pegam também. Até o exemplo da ilusão que se usa lá no Star Wars, de manipulação da mente lá que os gerais fazem. Aconteceu com o Palpatine junto ao... O Anakin. O Anakin, ele usou isso, instigando o lado maldoso dele, instigando, não só isso, os questionamentos do porquê que ele não podia salvar a... Qual é o nome da moça? Padmé Amidala. Padmé, Padmé. Então com isso ele fez um sistema extremamente inteligente, manipulando os sentimentos dele, fazendo com que ele perdesse a sintonia com a parte boa, e ficasse mais voltado ao seu próprio sistema de vaidade, ambíguo, consigo mesmo. Então aquilo tudo é muito voltado e inspirado em coisas que realmente acontecem no astral. é um sistema de vaidade. Ele faz muito tempo,